Miseráveis, miseráveis, elas me ludibriaram e lutirou a minha boa fé. Miseráveis, miseráveis, elas me ludibriaram e lutirou a minha boa fé. Miseráveis, miseráveis, elas me ludibriaram e lutirou a minha boa fé. Miseráveis, miseráveis, elas me ludibriaram e lutirou a minha boa fé. Miseráveis, miseráveis, elas me ludibriaram e lutirou a minha boa fé. Miseráveis, miseráveis, elas me ludibriaram e lutirou a minha boa fé. Miseráveis, miseráveis, elas me ludibriaram e lutirou a minha boa fé. Miseráveis, miseráveis, elas me ludibriaram e lutirou a minha boa fé. Miseráveis, miseráveis, elas me ludibriaram e lutirou a minha boa fé. Miseráveis, miseráveis, elas me ludibriaram e lutirou a minha boa fé. Miseráveis, miseráveis, elas me ludibriaram e lutirou a minha boa fé. Miseráveis, miseráveis, elas me ludibriaram e lutirou a minha boa fé. Miseráveis, miseráveis, elas me ludibriaram e lutirou a minha boa fé. Miseráveis, miseráveis, elas me ludibriaram e lutirou a minha boa fé. Miseráveis, miseráveis, elas me ludibriaram e lutirou a minha boa fé. Miseráveis, miseráveis. Miseráveis, miseráveis, eles me ludibriaram e estão amendo todos seus corajos deские. Seu revolucionário pode me apressar Seu revolucionário O que você faz na vida? Sou um duro O que você faz na vida? O que você faz na vida? Seu revolucionário O que você faz na vida? O que você faz na vida? O que você faz na vida? Seu revolucionário O que você faz na vida? O que você faz na vida? Seu revolucionário O que você faz na vida? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E eu não quero mais viver solado nessa merda. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Você fumou um baseado Você deu grana pro sistema Você é um rapaz descontrolado Você agora entrou no esquema Desse vício droga Oi! Você é um rapaz descontrolado Eu não sei o que você tem Você é um rapaz descontrolado Você é um rapaz descontrolado Eu não sei! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL